Começando mais o vídeo aí pro canal TV Família Unida e hoje vamos ver quem que é certo que nós tá fazendo aqui mostrar o seu João aqui a roupa sorzão tá abrindo Beleza aqui gente não vou mostrar o que que é não para deixar o pessoal meio curioso aqui viu tá bom Deus quiser cabe é bom no chadão viu é só foi elogiar já deu trabalho aí não dá né chacrinha aqui pessoal que o meu pai já fez um vídeo para vocês esses dias ali tá o pois é ali o pratinha e vem água mais tarde em tempo tá formado lá o drama tem que tirar o cadalesco chover né é se chover ali não empaca ali não sai mais o drama ali é uma patina né patina e aí Tchau. Tá dando rumo ver quem tem que contar. Começar de lá pra cá, aí a gente vai contando, né? Um aqui no começo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez buraco. Tá bom? Agora a qualidade lá, que eu vou dar, vamos dar uma lá, pra tu adios. É, tem nove mudas. Nove? Tá separado elas aqui. Certo. Vamos buscar a muda ali em cima, pessoal. Vocês vai ver o que nós vamos plantar. Acaba nem soou o pano, viu? Acho que até aí é pouco. Vamos abrir uns dez buracos desse aí? Tchau. 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 Aqui já tem uma muda, aqui vai ser outra muda. Pois é. Coisa boa. Tem bastante muda. Comprar banana nunca mais agora. Quem gosta de banana, André? O filho falou de tratar banana aqui na Chacrinha. Minha noiva. Aí, Nath, olha as bananas. Tá garantido. Tá garantido. E para lá, se vocês verem, debaixo daquela árvore lá, tomando uma sombra ali, tem um cavalo lá, tá vendo? Não sei se o Zoom vai pegar. O cavalão tá lá bem de boa, solzinho e quente, ele só na sombra. Eu sou cego, né? Não é? Isso é a nossa sabedoria que sai, Jesus. Sim. Eu, como eu tô só filmando aqui no celular, não posso fazer muito esforço, né? Então, eu vou só filmar, né? Aí, isso, ó. Tenho da casada, né? Tchau. O que é isso? Sobrar aqui meio fundo, tem gravinha dentro, pra chuva. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O tamanho que ela tava é rapidinho também, né? Tá, ela tá groudinha, né? Tá. Ó, já tá ficando ajeitada o negócio. Ah, já vai botando já, né? Vai. O pessoal, nós vai plantando o resto aqui, vocês vão acompanhando aí. Daqui a pouco nós voltamos pra mostrar como ficou o resultado. Né, Jonzinho? Isso aí. Show de bola. Daqui a pouco, acompanha aí, deixa o like, compartilha o vídeo. Valeu, pessoal. E aí 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 Pessoal, tá ficando assim, ó E aí E aí E aí A banana A banana A banana A banana A massa dela é pesada A massa pesada é um sobrexergado, não? Essa daqui é top Aí a outra é uma prata ali baixa Uma outra prata ali pra baixo Lá no mercado que eu trabalho Vende umas 10 caixas da Nanica Mas não vende uma da prata Da prata é ruim vender, ele não quer uma Agora a prata A Nanica A banana maçã É lá pra vocês, né? Maçã é aquela pequenininha, né? É, gostosinha Maçã é boa também Pessoal, vamos acabar aqui Pessoal, vai compartilhando o vídeo Eu quero agradecer Adoro nossos inscritos, né, André? Com certeza Um abraço pra todos aí, viu? Deus abençoe a todos aí Quem não for inscrito aí Tá assistindo o vídeo, na curiosidade Já se inscreve aí, pô Mete o dedão no like, já ajuda nós Que você acompanha aqui nosso dia a dia É, o vídeo de nós é assim mesmo, né, André? É Pessoal que é voltado aí pra roça Que gosta de ver Sempre estamos nativos aqui E o pessoal, nós faz vídeo Faz vários tipos de vídeo, né? É o maior dia a dia Nossa, é consenhar, né? Pintando os canecos, né? A gente põe tudo um pouquinho, né? Coloca tudo um pouquinho Nos vídeos aí E show de bola A chacrinha vizinha que tem É bacaninha, André, ó Tem uma chacrinha ali, né? A chacrinha ali em cima Vai já construir uma casinha ali Show de bola Chique Pessoal que gosta de dar risada aí O vídeo passado Aquele resenha Como que é o nome? Pai resenha com os irmãos? Resenha com os irmãos Pode assistir aquele lá, rapaz Que você vai achar o bico, viu? Ali foi só Só conto Só contando Nos casos antigos Um maior inteiro que o outro Pra quem gosta Da risada Pode assistir esse vídeo Que tá no canal Acho que é Uns dois vídeos pra trás ainda, pai É? Pode assistir lá Que vocês não vão se arrepender, não Verdade, né? Ficou bom demais Aquele vídeo, hein? Esse aqui A gente tem uma parte lá Que ele fica até vermelho Da cor do chapo de boné dele ali, ó Tanto da risada Botando o caso da cobra lá, né? É isso Rapaz do céu Um caso em cima do outro Interessante, hein? Mais uma E já dá uma diferencinha, né, pessoal? Vamos subir aqui pra vocês verem, ó Olha lá, já Dá uma diferencinha os pezinhos, ó Show de bola Aí, pessoal Acabou de plantar ali já Em cima Como ficou lá Daqui a pouco eu vou mostrar ali de perto Como ficou aqui melhor Plantamos as duas aqui Que é de banana prata Ele falou, né? Banana prata Essas aqui, né, pai? É Essas duas aqui Ele tá arrancando Umas fragas ali Que é essa peixe, né? O chadãozinho Tá comendo na harta Tá arrancar essas Praga aqui Já De essa peixe Esse aqui é meio complicado Fica ruim, ó Matinho esquisito Nojento, né? Tá arrancando logo, né? Tá certo Fica limpo E o bicho não trabalha pra sair, hein? Essa terra aqui é boa pra plantar, né, pai? Terra boa, você viu? Terra Escura, né? Bem escurinha Vou mostrar aqui perto do pé de banana Que dá pra ver melhor Bem fértil essa terra Essa terra aqui é boa pra plantar Eu vi meio desprevenido aqui O pé chega tá vermelho, ó Ah, pra lá De aço, formiga Formiga? Formiga Aí pra onde o senhor tá E tem umas bravas também, viu? Vou até mostrar aqui Pra dizer que eu não tô mentindo, viu? Olha lá Dá pra ver nada Agora deu pra ver Só porque eu falei Isso me deu tudo as abençoadas Igual aqueles cabos aqui Que tá doente Aí arruma testado Pra não ir pro serviço Quando vai fazer o exame Já sarou Os cabos meio azarados Dá pra ver, né? É Não pegou nada Não é tão preguiçoso Os vagabundos, não Não é bom, né? Não é, cara Bastante árvore aí pra baixo, né? É, dá de vida pra baixo Ali é uma matinha Já bem que a parte doce Não pegou, né? Tem que preservar, né? Pra baixo É, pra baixo Área verde Querendo noite Usufrui também Nessa maravilha aí, né? Com certeza Só a benção de Deus, né? Maravilha Aí, ó Pra quem falou Que ele não tinha Soado o pano naquela hora Agora já tá começando Soar o pano, hein? Aí, pessoal Como que ficou aqui, ó As bananas Isso aqui era menorzinha De todas, ó Coisa boa, hein? Vou mostrar pra vocês aqui Um por um, ó Tem Dez Se não me engano Aquela ali já tá bem maiorzinha Em relação às outras, né? Ficou assim O facão aqui Já vou pegar ele Senão não esquece Coisa boa Logo, logo Já tá dando banana, hein? Lá no fundo Do meu pai Show de bola Lá no fundo Lá no fundo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal